A história da Copermota teve início há mais de seis décadas, a partir da união de um grupo visionário de agricultores. Inicialmente era o café o nosso suporte, hoje são milhares de grãos de soja e milho que compõem o dia a dia da cooperativa e são direcionados para o mercado interno e externo. Crescemos, a pecuária, a piscicultura e a ovinocultura ganharam espaço e atualmente a nutrição animal Copermota possui mais de 50 tipos de rações para diferentes tipos de criações, com linhas específicas para animais de estimação e complemento alimentar para bovinos, combustíveis, produtos veterinários, insumos, vestuários, acessórios countries e uma série de equipamentos e ferramentas. São mais de 10 mil itens direcionados para atender o produtor rural e os clientes das comunidades onde a Copermota está instalada. Mas essa história de cumplicidade e confiança começou ainda na década de 1950. O seu marco inicial data de 1959. Primeiro o café, depois soja e trigo e na sequência o milho. Foram estes os grãos que consolidaram o avanço da Copermota. Já em 1990, os negócios se diversificavam na cooperativa e iniciava-se então a atuação da Copermota no setor de combustíveis e nutrição animal. Neste período, a cooperativa, que começou em Cândido Mota, já havia se expandido para Ipauçu e Palmital. Em seguida, passou também a atuar em Assis, Campos Novos Paulista, Ibirarema, IEP, Paraguaçu Paulista e Ribeirão do Sul. A preocupação da Copermota em dar ênfase à tecnologia em insumos e a difusão do conhecimento ao produtor rural, deu origem ao campo de difusão de tecnologia, instalado em Cândido Mota, criado em 2003 em parceria com a APTA. O espaço foi então um local de cultivos e demonstrações de experimentos de diversas plantações. Já em 2007, este espaço se transforma na Cooper Show e se consolidou, anos mais tarde, na principal vitrine de tecnologias aplicadas à realidade regional, situada na região do Vale do Paranapanema. Atualmente, a cooperativa possui 24 unidades, situadas no estado de São Paulo e no Paraná. 15 silos de armazenamento, 5 postos de combustíveis, além de unidade retalhadora de combustíveis TRR, unidade de tratamento de sementes industrial, frigorífico de pescado e o Copermota Cargas. Além de vários outros projetos, que já estão em fase de conclusão. Possui também mais de 10 marcas registradas entre produtos e serviços próprios. CooperMota. Inovadora e sustentável. Sempre renovando a missão de cooperar para prosperar, crescer com sustentabilidade e entregar soluções com excelência. E aí Legenda Adriana Zanotto